É, a TV Flórida, a nossa rádio USA, a ação da nossa rádio aqui, uma cobertura da TV Flórida. Vamos comigo, vamos lá, vamos mexer nesse doce aqui. Vários serviços gratuitos, temos advogados aqui atendendo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Hoje até as 4 da tarde, se você quiser ter uma consulta com advogado gratuito, 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 você vem pra cá, 1261 da East Sample Road, você pode se cadastrar ou chegar aqui, pegar a sua senha que você vai ser atendido, isso e muito mais. Nós temos aqui informando como é que você faz pra comprar a sua casa própria, nós temos aqui quem mexe com a organização na sua casa. Tá muito bagunçada aí a sua cozinha, tá muito bagunçada aí o seu quarto, você vai aprender aqui a organizar tudo direitinho aqui, ó. Tá ensinando direitinho, né não, minha amiga? Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. Ó, tá em live, tá ao vivo aí, dá um conselho pra turma aí. Oi, tudo bom, gente? Eu falo assim, que você organizando a tua casa, ela se torna leve, teu dia mais produtivo, a gente coloca a organização dentro da sua rotina, de uma forma que facilita mesmo a tua vida. Que legal, tudo 0800, como é que é seu nome? Yara. Yara, tá aprendendo aí bem, Yara? Muito, e tô aprendendo que tudo que a gente usa tem que voltar pro lugar. Que legal. Se não voltar pro lugar, vira bagunça. Que legal, que legal. Tô vendo aqui, ó, ela tá te ensinando a organizar tudo aí, ó. É mesmo. Ah! Os cachecol. E isso a gente pode fazer, se não poder fazer no momento, você deixa separado, e no outro dia você separa um tempinho e volta pro lugar. Então você recomenda a Andréia Santos? Totalmente. Ela fala onde é que a gente tem que comprar isso tudo aqui? Online. Online? É. Obrigado, Andréia. Parabéns pelo trabalho, viu? Isso, obrigada também, agradeço o convite de vocês. É, a TV Flora mexendo doce aqui. Olha aqui, deixa eu ver uma outra coisa que ninguém gosta de comentar, ninguém gosta de falar. Quando você perde um familiar, a gente fica fazendo um GoFund pra lá e pra cá pra arrecadar. E a Suri4Life aqui, com a minha amiga Márcia, não, Márcia mesmo, Márcia, acertei. Ó, você vê como é que eu acertei? A minha amiga Márcia. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar com vocês hoje. Esse evento é maravilhoso na cidade de Pompano Beach. A nossa rádio USA. E a TV Flora hoje aqui. É fantástica, estou adorando a rádio, é muito bom. E eu tenho planos familiares com a Sur, para oferecer para a comunidade brasileira também. E tirar as dúvidas sobre o translado, às vezes para levar um corpo para o Brasil, um familiar. Foi o que eu comecei falando aqui, que a grande dificuldade hoje, as pessoas não gostam de falar, mas a única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. Claro. E a gente vê tanta dificuldade, às vezes, para levar um corpo para o Brasil, e você tem insuris que cobre tudo isso, não é verdade? Sim, cobre tudo. A família, até sete pessoas da família. E a passagem de graça, se a minha mãe venha a falecer aqui, vai ser de graça para o Brasil. Legal. E de volta. Então fala um pouquinho, fala o telefone aí, faz o merchan aí que nós estamos ao vivo. O meu telefone é 954-818-9195. 954-818-9195. Podemos fazer esse merchandising todo aí, chefe? Podemos, né? Vamos lá, podemos. Obrigado, minha querida. Um abraço. Vamos mais um pouquinho aqui, meu amigo Otávio. Estamos aí mexendo o doce aqui, eu, Otávio. Aqui nós temos o Anderson Ferreira e a Monique Ferreira também, fazendo o teste de... Vamos lá, vem cá, deixa eu perguntar o nome desse teste ali que eu falei. Ao vivo mais cedo, tudo bem? Tudo bom. Bom dia. Eu falei, bom dia. Eu falei esse nome, não sei se eu falei certo. Como é que é o nome do teste? É a avaliação de bioimpedância, onde a gente consegue ver o percentual de gordura e de músculo no nosso corpo. Que legal. A pessoa vem aqui hoje, ela consegue fazer isso com você? Com certeza. Só vir, só chegar aqui. Então faz a propaganda aí, chama o pessoal da TV Vitória para poder... Flórida, onde eu tirei Vitória? Que eu sou do Espírito Santo, Vitória. Vai. TV Flórida. TV Flórida. Boa. TV Flórida. Vem aqui nos visitar, proporcionar um ambiente tranquilo aqui. Venha conhecer as nossas avaliações. Venha conhecer o ambiente aqui. e as pessoas que estão aqui disponibilizando esse dia para estar ajudando o próximo. Bom, muito legal. Vamos indo aqui, vamos seguindo aqui. Vamos fazer esse exame também, Otávio, hein? Olha só. Nós temos aqui a Centurion Legal Group, o doutor Luciano Parque, toda a sua equipe fazendo atendimento. Se não der conta aqui, a gente também tem um atendimento online aqui. Então você que precisa tirar dúvidas com o advogado, vem para cá. A gente tem atendimento gratuito para você. É a sua oportunidade. 0800 não vai te pagar nada. Vai te esclarecer, vai te ajudar. Quem sabe não tem uma chance aí, ou duas, ou três, ou dez de uma legalização. Não é verdade, meu amigo? Vamos lá. Uma filmadinha aqui. Olha essa turma toda já esperando aqui. Todo mundo com a senha, todo mundo muito alegre. Olha aí. Está alegre mesmo, olha lá. Olha lá. Deixa eu falar com ela. Vem cá. Vem cá. Tudo bem? Tudo. Como é que você chama? Valdirene. Valdirene está alegre mesmo, né? Está, eu ouço errado todos os dias. Não tem que ficar triste, não. Tem não, né amiga? Tem não. O que você vai fazer hoje de serviço aqui? Eu já fiz. Mentira. O que você fez? Eu fiz o sangue do teste sangriço. Oi, que legal. E está tudo bem? Graças a Deus. Eu fiz o meu, eu precisei tomar um monte de vitamina. Eu também. Está faltando um pouquinho, mas está quase 100%. Que legal. Obrigado. Obrigada a vocês. Um abraço. Ei, lindinha. Vamos lá, vamos chegando aqui. Márcio, olha o Márcio fofo aqui, ó. Olha o Márcio fofo aqui. Sou eu. Nosso coordenador do Sul da Flórida. Eu, Almeida Júnior e o Otávio. E o pessoal da TV Flórida e da nossa Rádio USA. Está tudo junto e misturado, né Almeida? Claro, claro, claro. É isso aí. Que sábado especial, hein pessoal? Estou impressionado como a comunidade brasileira é unida, né? E como a comunidade aceitou esse convite de participar da nossa Rádio em Ação, viu? Estou muito feliz. Conversei com vários consultores aqui que também estão atendendo muita gente já desde as primeiras horas da manhã. Aliás, Almeida, o pessoal veio antes das 10, né? Exato. Não tem gente. Oito da manhã. Oito da manhã. Dez horas a começar. Mas a gente até antecipou um pouquinho, né? Começou. Depois a gente fez a abertura oficial, né? E as pessoas realmente dispostas a participar. E tem gente que chegou de manhãzinha e está aqui até agora. E não é porque está demorando. É porque está passando em todos os consultores, né? Viu que tinha realmente coisa boa para a comunidade. Está bem atendido. Mas ainda, para além disso, ainda tem um churrasquinho do Duda lá fora, né? Rapaz, é delícia. Meu Deus do céu, né? É para vir passar tarde toda com a gente aqui. Boa. Marcinho, você está muito ocupado? Ou vai ter que fazer alguma coisa agora? Não, eu estou mais ou menos. Mais ou menos? Eu estou passando umas fotos para as nossas redes sociais. Ah, então eu ia pedir para você poder falar desse grupo aqui. Até o final ali, eu passo o bastão, depois eu pego o bastão lá na frente. Pode ser? Tá bom, vamos lá. Segura aí que o Marcinho vai pegar aqui, ó, da esteticista em diante aqui. Bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Seguindo aqui com o pessoal da TV Flórida e na nossa Rádio ESEI. Olha só o que tem aqui, ó. Esse espaço aqui é o espaço para a mulher. Eu falei que ia ter o dia da beleza? Olha só, quem está fazendo o procedimento aqui para a gente é a Mariana Trápio. A Mariana Trápio, ela que tem já um trabalho já reconhecido, inclusive em vários lugares, né? Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, também em outros países. Ela tem uma técnica, né, que acaba também chegando muito perto, né, do que a mulher deseja, que é praticidade, rapidez e fazer com que a mulherada fique melhor, né? É sobrancelha. Vamos mostrar de pertinho ali? Acho que dá para mostrar também o que está acontecendo ali, ó. Vamos dar um detalhe ali, ó. Olha lá. Acho que isso aqui agora... Explica para a gente, Mariana. Eu não quero atrapalhar o seu trabalho, até porque, né, ela está sendo aí, está ficando bom, hein? Você não está vendo, mas estou vendo aqui, está ficando bom. Explica para a gente esse procedimento, como é que chama? Na verdade, seria o design de sobrancelha, né? Que a gente faz a parte de harmonização da estética facial do olhar. Porque, creio ou não, a sobrancelha é a moldura no nosso rosto. A gente consegue ver se a pessoa está triste, se a pessoa está feliz por conta da sobrancelha. Então, hoje está a prestação de serviço de design de sobrancelha e também a depilação com bulso de linha. Que não tem problema em relação... Pelo fato da gente estar na Flórida, o tempo é muito quente, o sol... Não tem problema nenhum, está fazendo depilação com bulso e seguir a vida normal. Porque, dependendo, às vezes, da técnica que a profissional utiliza, a cera não pode estar pegando sol no dia, tem que passar protetor. Não que a linha não precise, mas é um procedimento um pouco menos invasivo, comparação com o da cera. Muito bom, muito bom. Está aí, o procedimento é rápido também, não é? O que demora muito. Muito legal, viu? E tem gente esperando ali na fila já para serem os próximos, né? Aqui é o pessoal da Flex Documentos. Para você que, de repente, veio para cá ou ainda está vindo para cá para procurar renovar documento, seja passaporte. Você que, de repente, está precisando aí dar aquela geral nos documentos do Brasil, né? A gente muda para cá e pensa que a nossa vida no Brasil acabou, mas aí inspira CPF, título de eleitor irregular, passou a eleição no ano passado, não pôde votar porque o título estava errado. Aí percebeu que vai viajar agora, mas o passaporte do filho está inspirado. Como é que faz? Procura o pessoal da Flex Documentos. Eles estão aqui também, é a equipe do Clayton. Eles estão dando todo o suporte para você que quer também acertar aí os seus documentos no Brasil. Tem título de eleitor, eu falei passaporte, já falei, aquele também documento de alistamento militar, né? Que acaba passando batido, muitas pessoas acabam não dando muita trela e quando vai ver, não está ativo e vai prejudicar, de repente, para conseguir renovar outros documentos, por exemplo, o próprio passaporte. Aqui é o pessoal da Flick. O pessoal da Flick e da Renata Bozeto. Sim, tudo bem? Conhecei o pessoal ali. Qual é o seu nome, querido? Josi Bias. Tudo bem? Ouvinte a nossa rádio. Sim, sempre, todos os dias. Está custando a atenção? Excelente, excelente. Eu estava dizendo agora mesmo a ela que está me ajudando aqui, é uma grande bênção, não é? Porque geralmente os latinos fazem, posso especificar diretamente os cubanos, ajudam muito a comunidade cubana e etc. E aqui a brasileira agora está surgindo, está se destacando muito, está muito bom, excelente, deveria se repetir mais vezes. Isso é uma maravilhosa ideia que alguém fez para nos ajudar a comunidade brasileira. E quantas pessoas precisam de ajuda e tem dúvidas e muita gente fala, eu acho, parece, talvez não. E aqui a gente vem tirar dúvida diretamente. Muito obrigado mais uma vez. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, que vocês fazem constantemente na rádio. E mais feliz também conhecendo vocês pessoalmente agora. Legal, legal. O prazer é nosso. Valeu. O pessoal da Flick aí dando toda a assistência também, é legal. Nossa audiência. É isso aí. Essa é a nossa rádio em ação. Que está ainda na sua metade. Nós temos ainda, pelo menos, até as quatro da tarde. Você não sei quando que a gente vai assistir. A gente está ao vivo? Ah, estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Pensei que a gente fosse gravar para passar mais tarde. Então, vou convocar mais uma vez. Deixa eu passar o serviço rapidinho. Você que está assistindo, que está na dúvida. Ah, estou em casa, né? Já dei aquela cochilada, já almocei. Estou meio sem programação. Mas, espera um pouquinho. Hoje, está todo mundo aqui. Só está faltando você. É 1261 East Sample Road, Pompano Beach. Você que está aqui na região do sul da Flórida. Vem para cá. O Almeida já trouxe algum serviço. Vamos dar a última geral aqui, Otávio. Vamos tentar passar. Será que eu consigo passar por aqui? Só licenciar um pouquinho, pessoal. Está tudo certo. Está tudo maravilha. Está todo mundo sendo atendido. Está tudo tranquilo, né? Sim. Maravilha. Tudo bem, querido? Como é que está? Eu sou um ouvinte da sua rádio já há três anos. É, viu? O seu nome qual que é? Israel. Israel. Maravilha. Já, já. Ouve na rádio todo santo dia. Até uma mensagem aí para o nosso amigo Lombardi lá de Santo André. Olha eu. Que eu sou lá de Santo André também. Já peguei lá o Terminal Capuaba ali, a região toda ali. Fui na Renascer, na sua igreja também, com o Santo São Paulo, né? Legal. E a sua ex-igreja, no caso, né? Sim, sim. E satisfação conhecê-lo pessoalmente. Puxa, satisfação. Um abraço para o pastor. Pena o São Paulo, né? O São Paulo dele está meio devagar, mas vamos ver o que vai dar, né? Você o quê? Santo André também, futebol clube? Não, eu sou palmeirense. Eu sou palmeirense, né? Com muito orgulho, né? Estamos aí, vamos ver o que vai dar, né? O Palmeiras está em alta, né? Está em alta, vamos ver o que vai dar. Eu, como um bom corintiano, tenho fair play para admitir que o Palmeiras está em uma fase boa, né? Sim, sim, sim. E o Corinthians, vamos ver o que vai dar, né? Estamos na expectativa aí. A gente não é de Itaquera, mas está lá pertinho também, né? É isso aí, vamos ver se o professor dá resultado. Obrigado, viu? Está tudo dando certo aí? Maravilha? Muito bom. Valeu, valeu. Aqui é o pessoal da Broward Legal Aid. Ó, estão com tudo aqui, ó. Ó o maquinário que eles trouxeram, ó. Eles aqui, eles fazem a emissão da carteira comunitária, o ID. É o ID, a carteira comunitária, que aqui em Broward serve como documento. Um documento de identificação, você que precisa, de repente, de um documento. Não tem, por N questões, né? De repente, você não tem o status que lhe permite ainda ter uma driver license ou talvez algum outro documento. Mas você tem aqui em Broward, por exemplo, a oportunidade de tirar o seu ID, uma carteira comunitária. E o que o Broward Legal Aid fez? Veio para a nossa radiação. E estão aqui fazendo, então, o cadastro, né? A pessoa tem como acessar um QR Code. Ela faz já, né, o preenchimento dos dados. Já coleta a foto. E olha que facilidade. A carteirinha vai ser entregue na sua casa. Bom, né? Muito legal. Parabéns também ao pessoal aí da Broward Legal Aid, viu? Parabéns pelo trabalho. Aqui é o pessoal do Grupo Mulheres do Brasil. É, Grupo Mulheres do Brasil. Eles têm um trabalho também muito bonito, né? O que vocês estão achando do nosso movimento, nossa radiação? O Grupo Mulheres do Brasil sempre presente nos eventos onde a comunidade está, né? Sempre, sempre. A gente está adorando. A gente está fazendo muita parceria com outros projetos que não são de fins lucrativos, né? Para ajudar as mulheres no sul da Flórida. Violência doméstica, tráfico humano. Então, tudo isso a gente assiste à comunidade brasileira aqui das mulheres. A gente já está desde 2013 com o grupo e a gente está crescendo cada vez mais. Querendo sempre dar mais assistência para a comunidade brasileira. Então, a gente sempre vai estar presente aqui ajudando no que a gente puder. Com saúde, empreendedorismo. É isso que eu ia falar, inclusive, porque o Grupo Mulheres do Brasil, que está presente em várias partes, né? No Brasil, claro, e em outras partes aqui também no território norte-americano. E na Flórida, elas se destacam, sim, né? Sobre esse trabalho de assistência, de amparo para mulheres que acabam tendo, né? Infelizmente, contato com essa realidade da violência doméstica. Mas também com o trabalho de dar suporte para a mulher alcançar voos mais altos. A questão do empreendedorismo está muito presente para o Grupo Mulheres, né? Hoje em dia, a comunidade está muito ativa no empreendedorismo, entendeu? Então, a gente está fazendo um trabalho muito bom, sempre ajudando. A gente tem várias frentes. Então, sempre vai ter uma que a mulher que está aqui vai se encaixar. Seja em saúde, em empreendedorismo, em todas as frentes. É bom que as pessoas sigam a gente, sempre divulgando. Pode? Claro. Cartãozinho aqui. É. Então, siga a gente, dê um apoio. Sempre você pode recomendar para outra pessoa. Então, o objetivo da gente é ajudar. Muito bom. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigada a vocês. Até as quatro da tarde, vocês vão estar por aqui. O pessoal está podendo vir, então, e conhecer também o espaço do Grupo Mulheres do Brasil. Deixa eu interromper um bate-papo aqui, certamente, muito produtivo. Correto, correto. Porque eu preciso conversar aqui com o doutor Antônio e a doutora Viviane. Se a doutora Viviane puder também ficar ali pertinho. Eu fiz um tratamento com eles e foi muito bom. Foi muito bom. Você está falando que é bom. Esse aqui é ouvinte também da nossa rádio, que está sempre presente, está sempre junto com a nossa rádio. Eu sou o Luizão do Boca Ratão, que aluga carro, faz construção. Você está fazendo jabá. Já está aqui. Mas, olha, a New Start Nutricenter, que é uma parceira da nossa rádio, eu sei, e que entende essa importância da nossa rádio, está sempre também cabeçando eventos como esse. Não é a primeira vez que vocês estão aqui, né? Já estiveram também em Massachusetts? Vocês estiveram também ou não? Em Massachusetts, não. Atendendo, sim. Não na nossa rádio em ação. Mas, certamente, são muito solicitados lá em cima também. Sem dúvida. Mas aqui na Flórida, sem dúvida alguma, não tem para ninguém, né? Não tem para ninguém, é verdade. É verdade. E a gente gosta muito desse contato com o público, com a comunidade brasileira, e principalmente com os ouvintes da rádio. Esse momento de encontrar os ouvintes é muito gostoso. Legal, vocês estão presentes todas as segundas, né? Aqui na programação, à tarde, com o Arnaldinho. Fala um pouquinho, porque tem muita gente que já conhece o trabalho que vocês desenvolvem, mas, de repente, a gente está hoje também aqui em contato com o pessoal da TV Flórida, né? Nessa parceria, nossa rádio USA e TV Flórida. E, de repente, as pessoas querem dizer, espera um pouquinho, sangue vivo? Ah, mas se tem sangue vivo, tem sangue morto? Que história é essa? Tem, tem sim. Se tem sangue vivo, tem sangue morto. E o sangue morto é o sangue contaminado, poluído, acidificado, e principalmente com muitos fungos, bactérias, parasitas. Isso é um sangue morto. Embora a pessoa não esteja morta fisicamente, mas o sangue dela pode estar, e os efeitos, assim, são o quê? Resultados de enfermidades, algumas até, que ninguém consegue identificar o problema, ou enfermidades que nem nome tem, porque ninguém consegue identificar, e o problema está no sangue morto. Então, e as pessoas não dão a devida atenção, né? Quer dizer, o sangue, acho que o sangue é água, é o que a gente mais tem, né? O sangue é vida. O sangue é vida, e o sangue circula por todo o nosso corpo, ele é responsável por limpeza, por remoção, por aquecimento, por nutrição, e principalmente pelo aquecimento. A temperatura do nosso corpo está ligada diretamente à água e ao sangue, porque é o sangue que leva tudo para o teu corpo. Ele leva, nutrindo, e ele traz, removendo as toxicidades. Então, o sangue é vida por isso, porque ele circula em todo o nosso corpo, e é isso que gera vida, porque você não pode ter vida em um órgão e não em outro. Ou você tem vida em todos, ou você não tem vida em nenhum. E responsável por essa vida é o sangue. Agora, e vocês são especialistas em identificar como é que está, né? Essa questão do sangue. Por isso, o teste do sangue vivo, para detectar também a questão dos metais pesados, né? E eu sei que isso tem cada vez mais despertado, né? A curiosidade das pessoas, na medida que elas entendem do que se trata, né? Porque o que acontece também muito, é que às vezes as pessoas começam a sentir alguns sintomas no corpo, né? É dor ali, mas eu estou com uma dor que eu não sentia antes, eu estou com um cansaço que eu não tinha antes, né? Estou com, de repente, um... Algo que eu não estou conseguindo identificar no meu organismo. Uma dor de cabeça... E mal sabe que às vezes se originou no sangue. No sangue, as toxinas do sangue, os glóbulos vermelhos, as células muito agregadas, que causam esse cansaço, a má nutrição, e a gente começa a sentir os sintomas. E no teste do sangue vivo, a gente vê as toxinas no sangue, muitas vezes antes de começar uma enfermidade. Começa a ver os excessos que depois causam as enfermidades. E o teste dos minerais e metais tóxicos, a gente vai ver o nível de todos os minerais, de A a Z, e também o nível dos metais tóxicos, dos metais pesados. E muitos sintomas que a gente sente, dificuldade de dormir, dores musculares, má digestão, estão relacionadas à deficiência de minerais. E também, enfermidades degenerativas começam com o excesso de metais tóxicos no nosso organismo. E isso a gente vê durante a nossa consulta. Quer saber mais? Vem pra cá. Tá esperando o quê? Até as quatro da tarde, New Start NutriCenter, doutora Viviane, doutor Antônio, estão aqui pra dar em detalhes, né? De repente, essa consultoria, você pode vir, pode conversar, eles vão orientar como se faz também todos esses testes, né? Pra você mudar, né? Tem sorteios também, tem promoção. Ainda, você que não veio, ainda dá tempo, vem pra cá, fala com a gente, você pode ser sorteado ou com o teste do sangue vivo ou com o teste dos minerais, inteiramente grátis, sou eu a Viviane que vai fazendo e você. Então, ainda tem tempo. Até as quatro nós estamos aqui. E se vier aqui, falar que assistiu pela TV Clóide, né? Vai ter um desconto especial. Vai ter um desconto especial. Então, você que é ouvinte e seguidor da Rádio Flórida, vai ter um desconto especial. Não, TV. Não, TV Flórida. Perdão, TV Flórida vai ter um desconto especial. Pessoal da TV Flórida, participe. Até as quatro a gente tá aqui. E fala que você nos conheceu pela TV Flórida. Muito legal, muito legal. Olha, eu acho que eu vou dar uma parada. Tem que ter mais gente? Valeu, campeão. Tudo de bom, viu? Deixa eu ver que eu tinha passado alguém aqui. Olha lá, tá todo mundo aqui. Tudo bem? Não, você deve falar. É a TV Flórida, é a nossa rádio. Fica à vontade, querida. Oi, pessoal. Eu sou a Rosi Nil, a fundadora do Projeto Vida.ong. Quero falar para as mulheres brasileiras que estão aqui para servi-las. Se você sofre abuso doméstico, é confidencial. Entre em contato comigo através do meu WhatsApp, 954-822-7303. Deixa eu aproveitar, deixa eu trazer aqui também, ó. Vem para cá também a Débora Lousa, né? Sim. A Débora que tem um trabalho fantástico também. A gente se conheceu há um tempo atrás. Ela já esteve aqui na nossa rádio. Certamente também já esteve na TV Flórida. Nos encontramos no evento na semana passada. E o que você está achando do evento aqui? Fala um pouquinho do trabalho que vocês realizam lá. Com Dor.com.amor. 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 Eu primeiro vou falar desse evento. Eu estou apaixonada. Eu já disse a ele que a nossa rádio é nossa rádio. Então é a rádio também da Dor.com.amor. Porque quando é nossa, é de todos, né? De todos os brasileiros, tanto aqui na Flórida quanto lá em Boston. Eu fico muito feliz de ter pessoas como essa junto com o nosso grupo e dando essa abertura para nós, de todos os eventos estarmos juntos, de abrir as portas da casa. O evento está simplesmente maravilhoso. A sociedade aqui, a comunidade agradece muito por essa oportunidade de estar fazendo aqui tudo free. E a Dor.com.amor.com.amor.com é um projeto para mães atípicas, para aquele que não conhece o que é mãe atípica, é mãe de autista, mães também de filhos com algum tipo de problema neurológico, mesmo com síndrome de Down, vocês são muito bem recebidas entre nós. Temos vários parceiros para poder estar criando autoestima, deixando essas mães muito mais felizes e vendo quais as necessidades delas no dia a dia, incluindo ela na nossa comunidade, isso que a gente faz. Muito legal, muito legal. Olha, você tem que conhecer mais o trabalho que a Débora Lousa comanda, junto com a equipe, claro, ninguém faz nada sozinho, e a Dor.com Amor. Aliás, vamos deixar os contatos. Tem muita gente assistindo agora a gente na TV Flórida, eu sei que a sua voz vai chegar também a muitas pessoas, que de repente estão passando por um momento até de dificuldade, não sabem como se apoiar, de repente receberam um diagnóstico, estão meio perdidas, e a gente quer dar essa possibilidade para que você possa mostrar para essa mãe, para esse pai, que eles têm sim como se apoiar, existe um suporte aqui no sul da Flórida para o que eles estão passando. Sim, nosso projeto é novo, mas é um projeto no próprio organization já, então está registrado como no próprio organization, já estamos com mais de 110 mães só na região aqui de Pompano, na região de Boca Raton, então é um projeto ambicioso mesmo, e o meu contato é Débora Lousa, e o meu WhatsApp é 561-929-9519, e no Instagram é dor.com.amor, e vai, entra em contato, porque nós temos tudo, tudo que uma mãe precisar, desde advogado, psicólogos, também na parte de emocional e espiritual, e também da beleza, né, porque nós cuidamos dela cinco estrelas, e cada festa maravilhosa que a gente faz todo mês. Legal, parabéns, viu Débora? Obrigada. Parabéns, legal. Obrigada a TV Flórida. Legal. Olha, Otávio, acho que por enquanto é só, viu? Por enquanto é só, a gente pode voltar a qualquer momento, eu vou tentar achar o garotinho, acho que o garotinho foi de novo no espetinho, estou achando, estou achando que o garotinho foi no espetinho de novo. Vamos lá, espetinho, para ver se de repente o garotinho está por lá? Tudo bem? Legal, aqui o pessoal da recepção, muita gente também entrando por esse espaço aqui, né, espaço onde a gente tem essa oportunidade também de receber as pessoas, ali o pessoal da equipe da Nossa Raio também, aqui também outro tipo de consultoria, aqui também o pessoal da Liga Wage, aqui também. Aqui nós temos o pessoal da Mister Eats, olha só, olha só, está falando de espetinho, mas tem coxinha também, viu, Otávio? Olha o pessoal da TV Flórida, olha, ó, Mister Eats. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Aqui é encantada de compartilhar com os brasileiros no dia de hoje. Estamos promocionando também os produtos nossos, as coxinhas brasileiras, aqui eu vou dar a provar, aqui tenho de queso. E eu conheço muito essa coxinha brasileira. Ela pode encontrar em casa, em os bravos, os mercados latinos, os bravos, os K-Food, os K-Food, os K-Food, os K-Food, as próprias tiendas brasileiras, via Brasil. Também o temos em mercados independentes, como o Extra, a Barata. Anecamos, no dia de ayer, um mercado aqui, em McDown, que se chama FSM. Temos em Jumbos, aqui também. Temos o Bodegão, temos vários mercados já latinos, em quase todos os mercados latinos. Sim, olha, a Miss Elites, aprovadíssima, eu conheço. É a coxinha que o brasileiro gosta também, fora toda a comunidade latina, o brasileiro ama essa coxinha, inclusive que tem esse catupiry aqui, que é a marca registrada, creminho maravilhoso. Eu vou provar a minha. Obrigado, graças, graças. Vamos ver como é que está aqui também, a temperatura que está quente, viu? Está mais calor por aqui, olha, não encontrei o garotinho por aqui não, viu? Não encontrei o garotinho por aqui não, mas ali tem o... Olha, se você vier para cá, você vai ter essa oportunidade de experimentar ainda o espetinho. Esse espetinho, olha, essa receita é exclusiva, viu? O Duda, da BB Meat Market, trouxe especialmente para hoje. Ele preparou, né, um tempero especial, também com uma farofa especial. Você que está participando do evento, também pode, depois dá um pulinho aqui e comer, experimentar o espetinho. Tem de frango, tem de carne, aqui do BB Meat Market. Vou parando por aqui, vamos lá. Até as quatro da tarde. O que horas são, hein? Deixa eu ver aqui. 1h20, você tem ainda mais, mais quase três horas para vir para cá. 1, 2, 61, e Sample Road, lugar muito fácil, vem para o seu carro aqui no estacionamento, ainda você vai ter a oportunidade ainda de ser atendido, né, por vários serviços. É a festa da comunidade brasileira aqui no sul da Flórida. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.